Astrologia e espiritualidade com Tiago Namastê, mais uma fabulosa série de autoconhecimento a seu dispor, com leveza e profundidade. Namastê. Neste exato momento que a gente está conversando, dentro da perspectiva do Diotis, Surya, que é traduzido como Sol, está a 29 graus e 43 minutos do signo de escorpião sideral. Então amanhã, a gente chama isso de Surya Sankranti, que é a transição do Surya de um signo sideral para outro. É diferente do signo tropical dos gregos. Dia 21 de dezembro, daqui a uma semana e tal, para a Astrologia grega, o Sol vai estar entrando em Capricórnio. Para a gente, do Diotis, o Sol vai estar entrando em Capricórnio sideral, uma cara, vai para o dia 15 de janeiro, ou qualquer coisa assim. Mas isso não é importante para a gente, o que importa é sobre Danurashi, anota aí, Sagitário sideral. O arquétipo de Sagitário sideral exprime um conceito de que todos os karmas vivenciados em escorpião, sideral, vrushikarash, que são uma turbulência em relação à materialidade, uma turbulência em relação à ideia de que você vai conseguir controlar o seu destino, uma situação, assim, venenosa, cáustica de transformação, chega a Danurashi, que é a busca de um propósito mais elevado, anota isso, Sagitário sideral. Coloca todas as coisas dentro que estão associadas à busca de um propósito maior. Dentro dessas buscas de propósito maior, uma coisa que vai estar é filosofia. Outra coisa que vai estar é religião. Outra coisa que vai estar é faculdade, ensino superior. Hoje em dia isso estaria mais como uma pós-graduação, um mestrado pelo menos, porque graduação em um certo sentido já não é mais algo tão destacado. O signo de Sagitário sideral, ele envolve uma ousadia de buscar uma resposta para uma quebra, para uma falência de paradigma. Do leão sideral ao escorpião sideral, que hoje em dia mais ou menos termina aí por volta do dia 15 de dezembro e começa lá pelo 15 de julho, não sei o que, são quatro meses para trás, né? Então, dezembro, novembro, outubro, setembro, talvez seja julho, talvez agosto, sei lá. Deve ser de agosto a dezembro. O que importa é que são quatro meses aí, 120 dias. Onde o paradigma do materialismo tende a reinar karmicamente, que são os signos de leão sideral, Sinharashi, até escorpião sideral, Proshikarashi. Ok? Que em termos de arquétipo são parecidos com o dos gregos, mas karmicamente é outra coisa, porque a contagem é feita a partir de uma forma mais relacionada a uma organização estelar do que uma organização dos trópicos. Porque para a gente, Capricórnio começa quando o Sol para de ir para o Sul e volta a ir para o Norte. E Câncer começa quando o Sol para de ir para o Norte e volta a ir para o Sul. Então, os nossos signos são signos relacionais da relação do Sol com a Terra. Tem um vídeo meu sobre isso. Mas o que importa para a gente é que o arquétipo karmico do escorpião sideral e do sagitário sideral, que é essa transição que a gente está exatamente hoje, dia 15 de dezembro de 2018, envolve a crise da busca do poder. Por quê? Porque a ideia, basicamente, é que em leão sideral os karmas se mobilizam para a gente buscar ser alguém no planeta, buscar ser alguém na nossa vida, buscar ser alguém que controla o nosso destino. Em virgem sideral, trabalhar por isso e querer que isso cresça, que dê uma colheita. Em libra sideral, que a gente tenha uma festança, que a gente tenha de alguma forma um processo de renascimento, que a gente tenha alguma forma de alcançar o apogeu do materialismo. E depois de ter conquistado a Galileia, a gente chegar a um lugar de se questionar o que eu faço com isso tudo, que é o questionamento de escorpião sideral. E agora, qual é a validade de ter conquistado a Galileia? Qual é a validade de ter conquistado a presidência? Qual é a validade de ter se tornado o executivo-chefe de uma empresa? Qual é a validade do poder? Se o poder, teoricamente, era para eu me fazer pleno, por que eu não me sinto pleno? Essa é a grande tensão do signo de escorpião sideral. Ele olha a matéria e fala, você não me atende. Eu posso ter até alcançado o Everest, mas o Everest não me deixou feliz. Ok? Então gera-se uma necessidade interna de um propósito maior. De uma busca que vá atrás de uma resposta para além do que a matéria nos entrega, em prol de uma busca que, sei lá, o que é exatamente, mas talvez seja um treco chamado espírito. Espiritualidade, etc. Ok? Porém, a espiritualidade de uma maneira mais pura está expressa pelo signo de peixe sideral. A primeira coisa que a gente encontra de espiritualidade, quando a gente busca espiritualidade, no geral, é a filosofia. Porque a filosofia, de alguma forma, é a maneira mais densa do signo de peixes. E o signo de peixe, sideral, é a forma mais sutil, ou seja, é a espiritualidade da religião. Meu guru costuma dizer o seguinte, existem diferentes cascas de banana, mas a banana, no geral, é a mesma. Ou seja, o que a gente chama de religião é uma veste de uma espiritualidade num espaço-tempo, numa cultura. Então, a religião, ela tem a função de... Está gravando, está gravando. Fica tranquila. A religião. Você vai poder reassistir isso no YouTube à vontade. Tudo bem que vai sair lá em janeiro, no ar, mas o ponto é. Pode falar. Tá bom, não tem problema. Presta atenção, que depois você escreve, ok? Então, a ideia principal é toda religião, anota essa frase, toda religião, ela sintetiza uma espiritualidade num espaço-tempo cultural. Ou ela busca sintetizar isso. Quando a religião é criada, no geral, ela consegue sintetizar. Quando o tempo passa, no geral, ela fica defasada. Ok? Então, quem vive o nascimento de uma religião, ou a reforma de uma religião, vê o momento de atualização do software. Mas, no geral, assim que a religião, ela se institucionaliza, ela se enraíza, ela fica dura, e ela tende a priorizar o rito à ritualidade. O rito é a maneira externa de representar algo interno. Ok? E, muitas vezes, isso se torna dogmático. Muitas vezes, isso se torna estúpido. É uma experiência, uma historinha que eu acho muito válida de contar, que é assim. Existia um rish, né? Que você perguntou do rish. O rish que, para fazer o yaga dele, para fazer o rito dele, ele sempre ia e prendia o cachorro dele antes de fazer. Porque, simplesmente, o cachorro atrapalhava o processo. Ok? Só que o cachorro não tinha nada a ver com o processo em si. Se ele não estivesse ali, aquilo não ia fazer a menor diferença. Ok? O discípulo, vendo aquilo e não entendendo direito, quando o rish morreu, etc., ele foi e arranjou um cachorro. Porque ele achava que fazia parte da ritualidade, da essência, prender o cachorro. Certo? Mas aquilo era só parte de um rito. Ou seja, aquilo tinha uma verdade no espaço-tempo. Mas não era a essência da coisa. Então, no geral, as religiões vão tender a, digamos assim, pecar por priorizar o rito à ritualidade. Elas vão tender a estratificar, a caos, a ossificar, a fazer com aquilo que é a parte densa do coral ficar dura. e ficar cega, ficar dogmática. Isso não é absolutamente ruim. Porque a religião tem um outro papel, que é a destabilização social. E esse processo de estratificação, de endurecimento da religião, ajuda as pessoas a serem criadas numa mesma cultura. Isso ajuda elas a se identificarem com o mesmo grupo. Isso ajuda a sociedade a ter valores que não estão em constante transformação. Enquanto a sociedade está mais ou menos estável com aqueles valores, e aqueles valores minimamente se ficam coerentes com o que está acontecendo ao redor, a religião faz força para manter um grupo social coeso. Isso não é necessariamente ruim. tem todas as questões de poder e etc. Ok? Que é a parte ruim. Mas a religião, se você for ver, ela tem uma capacidade de coesão social muito grande. Não que isso não tenha abusos. Não, não, não. Calma, calma, calma. Não estou defendendo que a gente tenha que seguir religiões. Mas é entender que religião não é um negócio que você tem que chutar e falar ah, isso é religião, isso não é religiosidade. religião tem um papel social importante. E é importante entender que a importância da religião é o papel social, não é o papel via de regra espiritual dela. Ainda que, muitas vezes, dentro de religiões, ainda exista a ritualidade viva e você vê que isso acontece em algumas pessoas e, no geral, não acontece na instituição, porque a instituição tem interesses que, muitas vezes, atropelam a essência da espiritualidade. Até a Buda, que falou não me transformem numa religião, o que aconteceu? Virou budismo. Certo? Então, assim, teve alguém que já virou e falou não façam disso uma religião. O budismo não é, ou esses ensinamentos não é para serem ossificados numa religião. Não tem jeito. faz parte da natureza social humana, faz parte da sociologia humana, a necessidade de que a espiritualidade se transforme em religião. Porque ele é um cimento de coesão social. Ok? Agora, o quanto isso gera coisas benéficas para a sociedade, o quanto isso gera coisas problemáticas para a sociedade é uma outra questão, mas isso é um fenômeno social, natural, na humanidade. Ok? E a questão é entender que existe o signo de Danurashi, que é governado por Guru, por Brihaspat e por Júpiter. E também existe Minarashi, que é o signo de Peixe Sideral. Os dois são governados pelo mesmo regente, que é Brihaspat, que é Guru, que é Júpiter Kármico. Ok? E Minarashi, a gente falou de Leão a Escorpião Sideral. Agora vamos de Sagitário a Peixe Sideral. Ok? Então, em Sagitário Sideral, a gente descobre a necessidade de uma busca de um propósito maior. Ok? E a gente fala tudo que eu acreditava meu mundo caiu, eu preciso de uma nova visão de mundo, eu preciso de um novo paradigma. Essa fase de Sagitário até Peixes é a fase espiritualista. no ano, e isso tende a acontecer karmicamente, meio que de dezembro a janeiro, Sagitário. De janeiro a fevereiro, Capricórnio. De fevereiro a março, Aquário. E de março a abril, mais ou menos sempre por volta do dia 14, 15 daquele mês. Então, meio que do 15 de dezembro, 16 de dezembro, ao 14, 15 de abril, mais ou menos. Ok? Então, em termos esquemáticos, só para a gente conseguir visualizar a ideia kármica da coisa, em Sagitário Sideral existe a necessidade de um novo paradigma. Esse paradigma pode ser espiritualista, mas ele pode ser também filosófico. Mas a necessidade de um novo paradigma que dê a gente um novo propósito, que dê a gente um novo olhar para um alvo maior, para uma busca mais elevada, existe. Ok? Capricórnio Sideral envolve os karmas relacionados à operacionalização dessa nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, dessa nova ordem mundial. Ok? Isso é aquário. Então, em Capricórnio, em Sagitário Sideral, vê-se a necessidade de fazer uma nova ordem sideral, uma nova ordem social, uma nova ordem em qualquer coisa. Ok? É preciso buscar um admirável mundo novo em Sagitário. Em Capricórnio, é preciso realizar esse novo. Em Aquário, é preciso se decepcionar com ele. Ok? Então, Capricórnio e Aquário, calma, 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 calma. Em Peixes, Sideral, se dissolve. Então, Sagitário é representado pela coxa, Capricórnio pelo joelho e canela, Peixe, Aquário, meio que pelo tornozeiro e tal, e Peixe pelos pés. Ok? De Vishnu, no caso, Deus ou qualquer coisa que seja. E a ideia é a gente aprender a baixar a cabeça. Mas a gente vai chegar lá, calma. Então, em Capricórnio, a gente é dono de uma nova verdade. E a gente põe a cara no mundo para fazer com que aquela nova ordem seja estabelecida. Em Aquário, você vê que a humanidade continua existindo. E que os vícios da humanidade, no geral, em novas ordens, se replicam. E há uma grande frustração de que o Éden não foi completado. Ok? Então, seja o John Lennon sendo atirado, seja o Gandhi sendo atirado, ou qualquer coisa que seja. No geral, em Aquário, há uma grande decepção de que a sociedade ela possa se iluminar e ser salva completamente. Em Peixes, a verdade que resta é o processo de desenvolvimento espiritual ele é eminentemente pessoal. Ele não é uma coisa da redenção da sociedade. A sociedade, cara, é um bicho muito grande para ser redimido de uma vez só. Em Peixes, a gente se liberta da ideia de que a gente precisa salvar a sociedade. E a gente, digamos assim, se joga para uma ideia de redenção voltada à espiritualidade onde o Eu desaparece, onde o Eu é dissolvido, que é o grande propósito do signo de Peixe Sideral. e a redenção se dá na medida em que você para de existir enquanto um Eu separado e não no sentido físico da coisa, mas no sentido mental e energético. E você entende que a iluminação é uma iluminação da tua separatividade com a existência e não exatamente da existência como um todo. Mas para isso, Aquário, você precisou quebrar a cara e precisou descobrir que você não ia salvar a existência como um todo. você precisava principalmente salvar a tua mente do sofrimento. Ok? Então, só para fechar, Buda falou, na vida há frustração, há sofrimento. Se você acredita que você vai salvar o planeta, se você acredita que você vai salvar a sociedade, se você acredita que você vai salvar qualquer coisa além de você mesmo, você vai se frustrar. O caminho principal é você aprender a salvar salvar-se de você mesmo. Ok? E aí, depois, poder servir à existência. Que aí, começa a Ares de novo, que é um outro processo. Ok? Esse ciclo é o ciclo kármico dos doze grandes arquétipos que são chamados de signos. Ok? E aí, a gente morre nessa vida para a vida eterna. Que é a ideia de você enxergar no processo de encarnação e reencarnação uma ordem cósmica. Mas ainda assim, válida. E que você pode até se iluminar e voltar a virar bodissato, etc. e tal. Mas existe um desapego da noção do eu como sendo o elemento central da existência. Pois é. Pois é. Essa é a grande questão. Vamos lá. com o Namastê Autoconhecimento Transcendência Divino no Comando e Ação! Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê! Namastê! Shantê! 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 Ari Yom!